E aí, pessoal? Vai chegar o novo He-Man, uma série original Netflix. E será que ele, o He-Man, será o protagonista dessa série? Ou será que eles vão pra outra vertente e vão focar na Tila? O que vamos ver? Então, vamos lá, vamos comentar sobre isso aqui no canal. Segue o vídeo, se inscreva no canal e compartilha. Beleza? Então, vamos lá. Mas, primeiro, saiu a notícia de que Kevin Smith falou, né? Deu um depoimento que ele iria focar um pouco mais ali na personagem Tila. Que é uma personagem que foi um pouco, pouco explorada na série. Se tiver uma personagem pra gente explorar, tem que ser a Tila. Pois a Tila seria uma personagem com menos foco lá na série original. E ela tem um grande arco, né? Um arco que é muito importante aí para o universo como um todo. Por quê? Quem é a Tila? Tila é uma guarda do reino, né? E que foi treinada, e é a filha do mentor. Mas, posteriormente, a gente descobre que ela é a filha biológica da feiticeira. E o mentor pegou para criá-la. Pois a feiticeira não pode sair do castelo de Grayskull. Então, com tudo isso, ela ainda tem todo um arco para ser desenvolvido. Pois quem será o pai de Tila? E por que a feiticeira não pode sair do castelo de Grayskull? Será que a Tila vai ser a nova feiticeira? Ou será que ela vai deter os poderes de Grayskull? E ela mesmo vai empunhar a espada do poder? E gritar, eu tenho a força? Será que o He-Man não vai estar mais entre nós? E aquela série, e a série da Netflix, que e o trailer, né? Que vimos. Aquilo é apenas o início da série, onde vai ter uma grande guerra, uma grande batalha entre o esqueleto, as tropas do esqueleto, e o He-Man e seus amigos. E daí vai ser, vai ter um massacre, né? Vai morrer gente. Há boatos que o He-Man também será morto ou desaparecido nessa batalha. E Eterna vai ficar consumido pelo mal. E aí seria uma forma de focar na Tila como a protagonista. O que é que eu acho sobre esses boatos? Primeiro, é boato. O Kevin Smith ainda não falou que a Tila seria o novo He-Man, detedora do poder de Grayskull, e iria levantar. Ele até foi questionado isso para ele, e ele tweetou dizendo que seria muito bom esse roteiro. Mas o roteiro já estava em desenvolvimento na época. Também tem a questão do Kevin Smith falar em um Twitter há 10, 11 anos atrás que ele não era fã do He-Man. Então a galera, teve gente aí que saiu retweetando esse Twitter, e a galera recriminou achando que o Kevin Smith vai transformar o série do He-Man em uma série de quem lacra, não lucra, e lacradores, tudo mais. E a galera está muito irritada com isso. Porque ele é fã, não quer dizer que a série vai ser boa ou ruim. Porque não tem nada a ver. O que tem que... Um bom diretor, um bom showrunner, tem que entender para onde vai a história. Para a esquerda e para a direita, e pronto. Tem muitos fãs que fazem alguns produtos, como Warcraft, que foi feito ali pelo filho do David Boy, que é um fãzaço do Warcraft, mas não foi legal. Então assim, não é a questão de ter o fã fazendo a série, o fã fazendo o filme. Não tem. Tem que o cara só entender o que vai acontecer. O cara tem que entender do universo e respeitar aquilo ali. Se o He-Man desaparecer, que eu acho que é bem provável que ele desapareça, e que a Tila pegue um pouco do protagonismo em alguns episódios, trazendo o He-Man, que eu acho que vai ter essa batalha final, batalha final entre o Esqueleto e o He-Man, e vai ser interrompido por algum motivo, o He-Man vai desaparecer. E aí ela vai entrar como um protagonista, em alguns episódios, que vai fazer sentido, e ela vai trazer o He-Man de volta. Então vai ter uma passagem de tempo para que ela faça isso. Porque a gente percebe que no trailer está a Tila com os outros guerreiros, com uma certa roupa, a roupa mais parecida com o clássico. Depois aparece, tem uma imagem, né, uma imagem divulgada, que aparece uma equipe, uma equipe que tem um corpo, uma menina lá, a Tila, e a feiticeira, e o roboto, que estão unidos para trazer de volta o He-Man, acredito eu, que seja para trazer de volta o He-Man. Então, alguma coisa tem que ter acontecido para que a Maléfica, a Maléfica, fala é Maléfica, né, se junte também, se una a essa equipe, esse tipo de esquadrão. E a Tila vai ser, vai ser a chefe aí, a líder dessa equipe, entendeu? Então, acho que é bem assim que vai rolar a série. Depois que ela trazer de volta, aí vai trazer o Príncipe Ada, o He-Man, com certeza vai ser revelado que o Príncipe Ada não é o He-Man, porque a Tila não sabe, ele conseguiu guardar esse segredo dela muitos, muitos anos, e eu acho que o final ali, eles vão focar no He-Man e na Guerra do Esqueleto. Mas eles vão dar um pouquinho de ênfase a personagem Tila, porque ela vai virar feiticeira, acredito que ela vai virar feiticeira, e ela vai comandar ficar ali, eu acho que pra ela virar feiticeira, ela vai ter que ficar dentro do castelo de Grayskull, entendeu? Então ela não pode proteger o... a Eternia dentro do castelo. então ela vai dar seus poderes, no caso, igual a mãe, igual a mãe dela. Então eu acho que é uma transição da feiticeira para a Tila, e... vamos ver, vamos ver, eu só vendo, mas eu não vejo nada demais fazer isso, eu até gosto, e eu acho que vai ser um bom, um bom enredo, certo? trazer a Tila ali como uma espécie de protagonismo, mas comenta aqui, você não gostou? Você gostou? Comenta, se inscreve, e vai ter uma live quarta-feira aqui falando sobre He-Man, certo? Todos os personagens, vai trazer galera que é colecionadores de mútu, e vai ser muito bom, tá? Então, segue aí, se inscreve, compartilha, beleza? e valeu, até a próxima!